Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E sim, gente, hoje eu trouxe um vídeo super, hiper, mega pedido por vocês Gente, teve muitas pessoas pedindo pra mim fazer esse vídeo Que é desenhando a Audrey versão malvada, sabe? Quando ela... Descendente 3, mais um, né? Porque quem não viu os outros, eu vou deixar tudo aí nos cards pra vocês verem Bom, demorou bastante, porque eu quis trazer um conteúdo bom pra vocês Gente, vocês não tem noção de quanto esboço desse desenho que eu fiz Esboço, pra quem não sabe, é um desenho que você faz pra você ir treinando várias vezes Eu fui treinando... É um desenho que você faz antes do desenho original que você vai fazer Não sei se vocês entenderam, mas eu fiz tanto esboço, gente, que Jesus amado Mas aí, finalmente, eu achei a pose certa pra mim fazer pra vocês E aí eu decidi fazer porque tava todo mundo pedindo, tava demorando demais esse vídeo Então eu trouxe com certeza pra vocês E, gente, antes de começar... Quer dizer, começou, né? Mas não esqueçam de deixar o seu like aí, tá bom? Porque isso ajuda bastante aqui no canal Isso me incentiva a trazer mais vídeos pra vocês E também o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos E aí ele indica outros vídeos para vocês, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Porque a nossa meta até o final do ano é chegar a mil inscritos E eu sei que com a ajuda de vocês eu vou conseguir, tá bom? Compartilhe com todos os seus amigos Compartilhe com o seu vizinho, com a sua vizinha Com o seu tio, com a sua tia, com o seu primo, com a sua prima Com todo mundo que você quiser, tá bom? Para o nosso canal crescer cada vez mais E vocês me incentivarem a trazer mais conteúdo desses pra vocês, tá bom? E também deixe os comentários Se vocês querem outros vídeos de descendentes E quais personagens Pode ser dos descendentes Pode ser qualquer da Disney Pode ser de qualquer coisa que você quiser Que eu com certeza trago para vocês, tá bom? Ah, e também Sobre o desenho do Youtubers Pra quem não assistiu o vídeo anterior Que eu fiz um desenho do Youtubers Eu desenhei a Ingrid de Ohara Pra quem não viu, vou deixar os links aqui nos cards Pra vocês verem E também não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Que é Arroba Leonardo Mayer Yt, tá bom gente? Tá aparecendo aí na tela pra vocês Me seguem por lá Porque lá eu posto várias fotos Vários videozinhos de desenho também Vários stories Enquetes Para vocês escolherem Que tipo de vídeo que vocês querem Que eu traga aqui no canal, tá bom? Eu estou por aqui E por lá também, tá bom? Lá eu tô Mais Como se diz Diariamente Aqui eu tô Mais ou menos Mas lá eu tô Quase todo dia, tá bom? É Então gente Essa pose dela É essa daí Que tá aparecendo na tela pra vocês agora Eu adorei essa pose Gente Eu achei que Deu muito cara dela De malvada mesmo E essa Sério gente Eu adorei esse desenho E eu decidi fazer ela sozinha Assim, né? Porque Ela como é a principal Dos Descendentes 3 Eu resolvi fazer ela sozinha E sério gente Foi difícil Eu demorei demais Então Deixe o seu like Pra ajudar a gente aqui Tá bom? Bom É E também Você pode falar pra mim Qual que é Coloca nos comentários aí Qual que é O seu personagem Favorito Da Disney Ou também Você pode comentar Qual é o seu predileto Dos Descendentes Tá bom? Tem o filme 1 Tem o filme 2 E o filme 3 Eu aconselho a vocês Assistirem Gente Pra quem gosta de Vilão De É Muita ação Assim De desenhos Da Disney Eu aconselho a vocês Assistirem Esses 3 filmes Tá bom? Que é a saga De Descendentes 3 E também Vocês podem me pedir Aí embaixo Se vocês querem Que eu traga Outros personagens Ou também Outros personagens Da Disney Porque Lançou os filmes Da Disney Vocês viram? Vai lançar Frozen 2 Lançou Malévola Gente Se vocês quiserem Que eu traga um vídeo De desenho da Malévola Deixem nos comentários Aí Tá bom? Que eu trago Com certeza Pra vocês Eu não assisti O filme ainda Mas tem Eu vejo várias pessoas Falando que Tava Top demais O filme Então eu Com certeza Posso trazer Pra vocês E pessoal Esse vídeo É um vídeo Especial de Halloween Eu esqueci de dizer Para vocês Era pra mim ter dito No começo do vídeo Mas eu esqueci Me perdoem Mas agora estou dizendo Tá? Eu trouxe a Odd Pra me desenhar Pra vocês Nesse especial de Halloween Porque essa semana É o Halloween Eu não sei se é essa semana Ou a semana que vem Não sei É dia 31 Mas eu não sei Quando eu estarei postando Esse vídeo Mas Quem assistiu até aqui Eu vou ver Marca aí nos comentários Hashtag Especial de Halloween Descendentes 3 Que eu vou curtir E quem for o primeiro Eu vou deixar o comentário Em destaque Tá bom? E voltando ao desenho Aí atrás Como vocês podem ver Eu fiz vários sabiscos Com vários tons De roxo Porque eu decidi Fazer um fogo Meio fumaça Atrás dela Sabe? Porque Quem não viu o filme ainda Assista, tá bom? É uma spoiler Ela faz uns poderes Lá doidos Que aí Fica uma fumaça rosa Meio roxa E eu decidi colocar isso No cenário atrás Porque eu tava vendo Que tava meio Sabe assim Nada atrás Que o desenho Tá ficando meio esquisito Aí eu O que será que falta? Ah, fumaça Aí eu fui lá Eu fui testando E pra quem não viu Eu ensinei um truquezinho No vídeo De desenhando A cena Nightfall Eu vou deixar ali Nos cards pra vocês Tá bom? Eu ensinei um truquezinho Super legal Com as aquarelas A Faber Castell E aí gente Eu estou finalizando O vídeo O desenho No caso Espero muito Que vocês tenham gostado Eu fiz de coração Pra vocês E também gente Deixa aí nos comentários A hashtag Audrey De Descendentes 3 Que eu vou curtir O seu comentário Porque isso quer dizer Que você assistiu O vídeo Até aqui Tá bom? Então um beijão Fica com Deus E tchau E até o próximo vídeo Uhul E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto